Galera, já saí do centro, agora tá mais fácil Tô saindo já, só não deu rei Vou coxar uma musiquinha aí Isso aí que é música, não essas porcaria de funk Essa galerinha aí fica escutando, ó Can you hear the sound of laughter From the other side of life There are days when I feel like a stranger sometimes They tell me all that and all the fools I make I surrender all To the promises you made And I will give it all To make it all play This fly is gone and run away As a great effect on the throne This content on the throne As a great effect on the throne He doesn't love us cause of who we are He only loves us cause of who he is He doesn't love us cause of who we are He only loves us cause of who he is I surrender all Começando a chover galera Isso é bom Só com meus pais estão tudo descoberto I surrender all I will give it all To make it all We only loves us cause of who he is I surrender all I surrender all I surrender all I surrender all To the promises you made And I will give it all To make it all He only loves us cause of who he is I surrender all Vai chover bem, mas acho que não vai não, só me engana. Finalmente saindo da cidade, vou pegar a estrada agora. Aô, Tchão Galinha, atravessando minha frente, é uma bunda de peru. Aô, Tchão Galinha, atravessando minha frente, é uma bunda de peru. Piresonte! Aqui vou eu! Rodovia Estadual sob conservação do DR Minas Gerais. Aí tá a guareita da polícia aí, ó. Polícia Militar de Minas Gerais. Esses caras aí, se você oferecer dinheiro pra eles, você vai em cana na hora, velho. Não molhe, não. Vamos deitar a rodoviária, eu vou falar com você, viu? Claro ou não, não molhe mesmo. É raro você pegar um que aceita suborno. Tá enjoado, velho. Faz o trabalho dele certo. Se a gente tiver errado, pode saber que vai levar uma ferrada. Aqui a gente já tá tudo certinho, graças a Deus. Firma aqui, não amole não. Aí, galera, vou parar de filmar, porque a pista é ficando escorregadia. Eu tô segurando o smartphone com a mão. Não vai rolar, não. Semana que vem eu vou comprar o suporte. Aí fica fixo, parabéns, fica legal. Beleza, valeu. Até a próxima.